Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você está voltando, muito obrigada por voltar Eu estou aqui hoje com esse vídeo, já faz muito tempo que eu quero fazer um vídeo sobre noite escura da alma É uma das perguntas que eu mais recebo nas caixinhas, aqui nos comentários, sempre tem muitas perguntas Márcia, fala um pouco sobre noite escura e eu resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês Lembrando que todos os vídeos aqui do canal não se trata de uma verdade universal, quem somos nós Eu falo aqui das minhas experiências e também baseada no contato que eu tenho com centenas de pessoas que eu fiz Enquanto eu estava fazendo consultas individuais, no momento eu não estou fazendo, não tenho previsão para retorno Mas eu consultei centenas de pessoas, recebo milhares de mensagens ao longo desses anos trabalhando com espiritualidade E os relatos, o que eu percebo, pessoas à minha volta também, amigos, familiares que passaram e passam por esse processo Então é com base nessas experiências, veja aí se ressoa com você ou não, se não ressoar está tudo bem Se a sua experiência é diferente, está tudo bem, é uma das coisas que eu vou falar inclusive nesse vídeo Então é só para realmente tentar de alguma forma trazer um pouquinho de luz nessa noite escura para quem está passando por isso Para quem já passou por isso e ficou sem entender algumas coisas Eu espero que aqui como ferramenta da diretoria eu possa te ajudar de alguma forma, tá bom? E se você gostar desse vídeo, gostar desse tipo de vídeo, deixa aí seu like, comenta, compartilha, se inscreve Tudo aquilo que você sabe que ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas, tá bom? Vamos lá Vou falar sobre cinco coisas que talvez ninguém te contou ou até te contaram, mas assim, não ficou muito claro, né? E a primeira, eu vou começar por essa, porque eu acho que é importante já começar com clareza, né? A noite escura da alma, na verdade, muitas pessoas chamam de noite escura do ego E eu acho que até faz mais sentido, porque realmente quem sofre no processo é o ego, não a alma A alma, na verdade, deveria se chamar assim a manhã iluminada da alma, né? Porque é o momento em que a alma cria essa voz dentro de nós, né? Então, lembrando que nós somos compostos, todos nós, né? De vários corpos Então, desde o nosso corpo mais sutil, que é quem nós realmente somos Ou seja, a nossa alma, o nosso espírito, que tem uma jornada eterna de evolução Aí nós temos o nosso corpo mental, emocional e físico Então, todos nós somos compostos de quatro corpos, né? E o que é importante a gente lembrar? Que o nosso ego, ele fica dentro desse corpo mental Que é como se fosse uma HD, né? Do nosso computador, que vai retendo todas as informações Desde que a gente tá lá no útero, né? Da nossa mãe, até nascer aqui, né? Reencarnar E o tempo todo nós estamos, assim, recebendo informações Do ambiente das pessoas que estão à nossa volta Então, o ego, ele é composto disso, né? Ele é um conjunto de crenças Só isso, né? E o mental, o ego, ele não tem esse discernimento Sozinho, de dizer o que é bom, o que não é Ele vai colocando em caixinhas Isso é isso, isso é isso, isso é isso E o que as pessoas em volta vão dizendo que é legal ou não Nós vamos vivendo de acordo com isso por um bom tempo Muitas pessoas durante várias encarnações O que acontece na noite escura da alma ou do ego? Eu vou chamar de noite escura só E aí, tanto faz, né? A primeira coisa Ela não é uma só Então, a gente não passa por uma noite escura só Ou seja, o momento da noite escura Por que a noite escura do ego? Porque é quando ele entra naquela Assim, o que que tá acontecendo? Então, quer dizer que eu não mando nisso aqui? Quer dizer que eu tenho feito tudo isso De acordo com o que eu aprendi De acordo com o que a sociedade espera de mim Mas eu não tô feliz? Por que que eu não tô feliz? Então, é quando nós entramos num questionamento profundo Essa é a noite escura E esse questionamento pode levar Pra um estado, assim, até depressivo, realmente, né? Parece muito com uma depressão E aí, eu vou falar sobre isso depois A gente tem que ter muito cuidado Pra distinguir uma coisa com a outra Porque depressão é um quadro clínico Extremamente sério Que precisa de cuidados, né? Aqui, de médicos, né? Curadores físicos aqui Então, assim A noite escura Ela não acontece em um momento Né? Então, quem tá passando Meu Deus, não é possível Que fora isso ainda tem mais, né? Por quê? Porque o despertar de consciência Eu já fiz vídeo falando sobre isso Vou deixar aqui no quadradinho pra vocês Ele acontece em várias etapas Em várias fases, né? E dentro de cada fase Muitas vezes nós subimos novos degraus Então, eu tô ali, por exemplo Dentro do meu despertar espiritual, né? Falando da minha experiência Eu, quando eu comecei Eu sou médium ostensiva desde criança Passei anos da minha vida, assim Em negação Não queria desenvolver Até que depois que a minha mãe desencarnou Os canais se abriram de uma forma que Eu fui buscar ajuda pra ela, na verdade Porque a gente se comunicava todos os dias E, na verdade, eu precisava muito mais de ajuda Do que ela, né? Então, assim, isso foi com 35 anos, né? Então, assim, eu passei todo esse tempo Adolescência Tendo vários problemas de saúde Inclusive, né? Inexplicáveis E tudo conta da mediunidade Porque eu não tive nada disso Depois que eu desenvolvi, né? Então, hoje em dia eu sei Que foi a mediunidade E aí, essa primeira noite escura Na verdade, começou não com o despertar espiritual Começou com o despertar de consciência Que geralmente é como começa E a gente nem identifica muito bem Que é quando a gente começa A não se sentir pertencente mais Aquele cenário Aquela vida em que o ego nos colocou Então, aquilo que esperavam da gente Aquele emprego Aquela carreira que eu escolhi Porque era financeiramente estável Porque meus pais queriam Porque era o que tinha pra hoje Tudo isso, eu começo a sentir Uma infelicidade Um vazio profundo, né? Então, eu não me encaixo mais Naquele trabalho Naquela família Naquele relacionamento Naquele grupo de amigos E isso Esse processo pode levar anos E já é uma noite escura Então, já começou ali, né? O seu ego lutar contra Aquela vozinha do eu sou Do meu corpo mais sutil Da minha alma Que encontrou um espaço ali Pra falar Olha É importante Tudo isso que você viveu até agora Maravilha Você nasceu onde nasceu Porque precisava de tudo isso Mas agora, assim Vamos lembrar pra que veio Aí é a hora que o ego Claro, em modo defesa Ele vai começar A reagir Então, esse desconforto Essa tristeza Que a gente sente Na noite escura Não é da alma Na verdade, a alma Tá super feliz Porque ela tá conseguindo Ter voz É do ego Então, toda essa reação Essa dor Essa tristeza É o ego Que percebe O ego Ele é um modo defesa O tempo todo É um estado de alerta e defesa Quando eu estou vivendo uma vida Que eu percebo Que eu não tô feliz Mas a quantidade de mudanças Que eu vou precisar movimentar Pra buscar Essa minha felicidade Né? Esse preenchimento Que eu sinto Que eu não tenho Mas que até hoje Eu não tinha percebido Que eu não tinha Tava tudo certo Tava tudo bem Eu tava vivendo aqui Na ilusão de maia Achando que a vida era isso E agora Né? E é um processo assim Vira uma chave Né? E aí já pegando O segundo Né? Então assim Não é um só Não é uma noite só Por quê? Porque de acordo Tá? Daí eu faço X mudanças Beleza Eu me alinhei E tô mais alinhado De repente Eu vou pra camadas Mais profundas Eu vou explorar Feridas emocionais Eu trabalho muito Com as feridas emocionais Veja aqui na descrição Do vídeo Eu deixo as referências Dos livros Da principal expert Aí do mundo Que eu tava fazendo Vou voltar, né? Fazer Eu tô aqui uns meses Na Índia Quando eu retornar Eu vou retomar O meu curso Né? Do Escute Seu Corpo Que é a Liz Burbo Que é a autora Né? E a canalizadora Desse tema Das 5 feridas emocionais Que são livros Que mudam a vida Da gente Tá aqui na descrição E você pode ouvir E você pode ouvir Também nos links Aqui o audiobook Gratuito Aqui no YouTube Né? Então de acordo Com o que eu vou Avançando Então eu vou ali Né? Brigando com o ego Digamos assim No bom sentido Não que o ego Seja um vilão Claro que não Ele é necessário Pra cada encarnação Mas eu vou Deixando a alma Falar mais alto E tomar espaço E eu vou ouvindo Mais o meu coração Do que a minha mente Cada vez Que eu me deparo Com uma grande Crença limitante Ou com uma grande Ferida emocional Eu mergulho novamente Nessa noite escura Então por isso Que não é uma ação É por isso Que não é uma ação E Né? O segundo Né? Pegando esse gancho O segundo passo É que assim Não existe Uma igual A outra Então de repente Às vezes os vídeos No YouTube Ajudam a gente A entender Fases Pra dar aquela Clarhada Mas não compare Nunca o seu processo Com o outro Né? Nunca faça isso Não compare O seu processo Com o outro Porque Os processos São muito diferentes Como eu falei Desde Dar aquele Clique Né? De O que aconteceu Que eu tô nesse casamento E agora de repente Eu não tô mais feliz aqui E aí eu vou à missa E eu escuto o padre falando E o que ele fala Não faz sentido mais Eu começo a questionar Um monte de coisa Eu não tô feliz Nesse trabalho Então Desde esse pequeno Questionamento Que é a alma lá Acendendo a lanterninha Né? Ativando o nosso Terceiro olho O nosso chacra frontal Pra ver A vida Com os olhos da alma E não só com os olhos físicos Pode ser anos Né? Até que eu consiga Movimentar algumas coisas Na minha vida Né? Tem muitas crenças limitantes Pra serem quebradas Tem a resistência Do externo Muitas vezes Tem dificuldades Materiais Por que não? Né? Se eu tô num relacionamento Num emprego Eu comecei a Assim Não me sentir bem Né? No meu trabalho E depois No meu relacionamento E eu comecei a perceber Que não era aquilo Que eu queria Pra minha vida E tinha uma coisa É uma É uma força Me contem aí nos comentários Pra vocês também Mas pra mim É Eu não sei, né? Hoje em dia Eu percebo Que foi um processo espiritual Então eu sei Que o meu eu superior Né? Nós somos Centelha divina Então nós temos Uma força estrondosa Dentro de nós Que nós duvidamos dela Quando a gente dá A abertura Que é o salto de fé A gente tem uma força Pra fazer coisas Né? Assim Eu me divorciei Mudei Depois Decidi mudar de carreira De país Né? Em um ano e meio Assim Então Eu não sei Eu fiz tudo tão rápido Organizei tão rápido Em quatro meses e meio Eu me mudei de país Pra uma outra carreira Né? E assim Mas eu lembro Do momento exato Voltando de umas férias Que eu fui pros Estados Unidos Porque eu já tava Dando uma pesquisada Porque eu queria me mudar pra lá Mas achava que seria Uma coisa assim De dois anos Pra conseguir me organizar E tudo Né? E eu lembro Do exato momento Sentada no avião Olhando assim Pra janela E eu Triste Né? De voltar Pro Brasil Voltar pra aquele emprego Depois das férias Que eu não queria mais E falando assim Olha Eu tenho certeza Que é isso que eu tenho que fazer Como eu vou fazer Assim Eu não sei Deus Mas assim É isso que eu quero Eu tenho certeza E eu tô pronta A partir daí Foram quatro meses e meio Pra vender Tudo que eu tinha E fazer uma mudança Gigantesca Na minha vida Então É O processo Né? Ele E naquele momento Eu não me sentia Numa noite escura Na verdade Porque eu não tava depressiva Eu não tava nada disso Foi difícil Pra terminar o relacionamento Depois sim É Era um emprego Muito bom Um salário Muito bom Uma carreira Extremamente estável Eu pedi demissão No dia que eu ia ser promovida Então assim Tava tudo certo Externamente Mas aqui dentro Não tava Mas ninguém achava Que eu tava depressiva Não Né? Eu tava de férias Tava aproveitando Mas já era ali Era uma Urgência Acho que a palavra é essa É urgência Chega um momento Que você Não Consegue mais Viver aquela vida Não consegue mais Então assim Isso vai variar muito De uma pessoa pra outra Então não compare O seu processo Né? O maior Meu pai sempre falou isso Assim pra mim O maior atalho Que tem pra infelicidade A maior garantia De ser infeliz É comparar Nossa vida com outras Cada pessoa Vem com um plano Cada pessoa Vem com uma vida Nunca compare O seu processo De vida De despertar De consciência O seu processo Espiritual Com ninguém Né? Então assim Não compare Não acredite Em vídeos Que passam Fórmulas mágicas Né? Se você fizer isso Você sai Disso Se você Isso não existe Né? Então assim É Todo o processo De despertar De consciência Passa por aprender Acima de tudo Sobre amor próprio E o se respeitar Respeitar o seu tempo O seu processo É É o maior É o maior Aprendizado Né? O maior exercício De amor próprio Que você pode exercer Durante toda a sua vida E é o mais Desafiador De todos Porque o tempo Todo vão ter Pessoas te questionando O tempo todo Vão ter pessoas Duvidando de você Inclusive você mesmo Ou você mesmo Né? Então assim Não se compare Né? Não acredite em Fórmulas mágicas Ah porque meu amigo Falou Nossa eu tô me sentindo Um lixo Porque eu tô nessa Faz um ano E tem gente Que ah mas a minha Noite escura Durou um mês Primeiro que a gente Não tem assim Essa métrica Pra saber quando ela Começou e quando Ela terminou Exatamente Ah começou dia Dois de maio Terminou dia Sete de julho Isso não Não existe Esse tipo de métrica Quando a gente fala Né? O tempo do plano espiritual É completamente diferente De nosso Não existe calendário Né? Então não faça isso Porque isso vai Aumentar muito mais O seu sofrimento A sua auto-rejeição O seu auto-julgamento Tá joia? E a terceira Que é sobre Essa questão também Né? Muita essa questão Do tempo Muitas vezes Quando a gente tem Essa ferida da injustiça Leiam se você Não leu ainda Tem muita essa coisa Missão dada Missão cumprida Então eu tenho que Estar certo sempre Eu tenho que estar Sempre na minha Melhor versão Naquela perfeição Aí tem as pessoas Que elas querem Acelerar o processo Né? Então ou seja Eu quero sair disso Quanto antes O que eu tenho que fazer Me dá uma lista Pá 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 Eu era essa Eu era essa pessoa Né? Ou tem aquelas pessoas Que ficam estagnadas Completamente perdidas Né? Ou Fazendo o egípcio Eu A noite escura Tá ali Eu não tô nem vendo Não tô feliz Nesse relacionamento Mas É o que tem pra hoje Vamos Tanta gente não é feliz Também Que que tem Não ser feliz Não tô feliz Nesse emprego Não me sinto Mais bem Indo Frequentar Aquela religião Mas a família Vai Todo domingo Eu tenho que ir Né? Tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que pagar as contas Eu tenho que ir E Isso sim Faz você entrar Num estado depressivo Não a noite escura Mas a resistência Do ego A longo prazo Pode causar Inclusive Doenças físicas Né? Porque Quando a gente fala De ouvir a verdade Do coração A gente tá falando De chacra cardíaco Né? Então assim Quando eu falo De viver a minha verdade De expressar Quem eu sou O que realmente Eu vim fazer Eu tô falando De chacra laríngeo Quantas pessoas Com problemas sérios De tiroides Hoje em dia Né? É um chacra Laríngeo desequilibrado Pulmão Coração Né? Pressão alta Tudo que é cardiovascular Chacra cardíaco Né? Por quê? Porque Eu tô nesse processo Já há alguns anos A vida Está Me cutucando De várias formas E eu estou O famoso Empurrando com a barriga Postergando É tipo É o mesmo perigo Por exemplo De você Você tá ali Tomando seu banho E você sente Um nódulozinho Aqui Pequenininho Não dói e tal Você fala Tá doendo Deixa aí Se tem algo Se o corpo Tá mostrando algo O que que eu preciso fazer Ir no médico Investigar O quanto antes Né? Então Se For algo Benigno Já tira Se for algo Maligno Tá no início Eu faço Uma químio Eu faço Vai ser confortável O tratamento? Claro que não Pode ser que eu tenha Que fazer a cirurgia Pode ser que eu tenha Que fazer a remoção Da mama A minha vida Pode mudar Completamente Mas Aquilo apareceu Pequenininho Pra me mostrar Que tinha algo maior E ainda Se a gente for mais a fundo Principalmente Os tumores Toda a questão emocional Do porquê Que eu desenvolvi Aquilo ali Então tem toda uma questão Emocional aqui Que me fez desenvolver Aquilo Aquela doença física A noite escura É a mesma coisa Ela começa pequenininha Então ela vai Te dando Pequenos desconfortos No dia a dia Pra te mostrar Que você Não está no caminho Que a sua alma Veio pra viver Ou que até Tudo bem Você precisava fazer isso Até esse momento Hoje em dia Eu vejo muito assim O meu trabalho E tudo Eu não me arrependo de nada Eu não sinto que eu estava No lugar errado Não Era o pé de meia Que eu precisava fazer Num trabalho Que eu ganhava bem Pra depois Ir pro mundo Eu precisava daquele dinheiro Eu precisava daquele pé de meia O que eu precisava fazer depois Eu precisava de dinheiro E eu gostava Por um bom tempo Eu adorava trabalhar Em finanças corporativas Eu era muito boa No que eu fazia Então assim Não era um pesadelo Não Só que aquela coisa Tem um momento em que Vira a chavinha Mesma coisa Nenhuma doença Começa Ela Tem um momento em que Ali aquela célula Começa a se Os médicos não sabem explicar O porquê Começa a se multiplicar De forma estranha E gera um tumor Tem um momento em que inicia Né Muita coisa Contribuiu para que isso Se iniciasse Mas tem um momento que inicia Agora a escolha De empurrar isso De empurrar isso cada vez mais Só vai te gerar mais sofrimento Então Ao invés de começar com pequenas mudanças Eu prefiro não fazer nada Até que a coisa chega Numa proporção em que eu me vejo Completamente infeliz Depressivo Eu mudei assim A vida inteira Completamente Eu fui de finanças Tem gente que vai até Eu fui de finanças Eu nem sabia A gente nem sabe Qual é o próximo passo A gente vai sendo guiado Mas o importante É esse Se deixar ser guiado Agora é aquela coisa Tem muitas pessoas Que me mandam mensagem Tipo assim Eu Eu já tentei Várias coisas E todas as portas Se fecham Eu não sei mais O que eu faço Porque eu tenho medo De trabalhar com espiritualidade Ou eu tenho medo De sair desse relacionamento Parece que tudo que eu tento Dá errado É a vida te mostrando Não é por aqui Não é por aqui Se você continuar tentando Vai dar errado Vai continuar dando errado E aí não adianta culpar a vida Culpar a pessoa que está com você Culpar o emprego Culpar todo mundo em volta Porque só depende de nós E aí a gente vai para o quarto O quarto ponto Que é A noite escura Ela é um processo Que exige solitude Não estou falando de solidão Estou falando de solitude Qual que é a diferença Né É Aprender A estar bem com você mesmo Todo processo De despertar de consciência Ele é único e individual Então nós encontramos Pessoas Ao longo do nosso caminho Para nos ajudar A ir mostrando Né Certos caminhos Mas é a mesma coisa do médico Por exemplo Vamos continuar usando A doença física Aí você vai lá Não Marcia Beleza Mas estava pequenininho Eu fui lá Investigar Aí o médico fala Você precisa ir Né Ele é um especialista Ele estudou para isso Você não vai tentar curar em casa Sozinho Você vai E ele vai falar assim Bom Então a gente tem que Vamos fazer os exames E tal Tem que fazer uma Biópsia Ah não Tenho medo de agulha Não vou fazer biópsia Ele fala Mas é o único jeito Não Não quero Aí você pode parar aí Que é o que acontece Com muitas pessoas Né Então muitas vezes Assim É A pessoa vai Quantas vezes Né Consulta de tarô Consulta de Olha Tem questões aqui Né Que eu estou Canalizando Que eu estou vendo Assim Da sua infância Que precisa Não Eu não quero nem falar Dos meus pais Não Tudo bem Eu entendo Mas é uma questão Que em algum momento Vem à toa Não Eu quero Eu aqui comigo Meus pais esquecem Eu não falo com eles há anos Mas então Isso que você está passando Vem de uma Não Não quero saber O que Que a terapeuta Vai fazer nesse caso Né Ou o médico vai lá e fala Olha Você precisa fazer uma Né Precisa retirar totalmente Esqueci o nome do procedimento Precisa retirar totalmente A mama Que senão vai espalhar Para os outros Não quero Não vou Né Então É uma escolha Do mesmo jeito Que a escolha No processo Da noite escura Então É confortável Claro que não Assim como o tratamento físico Não é nada confortável Né Mas é aquilo Que vai Salvar Digamos assim A situação Né No caso Da noite escura Que é esse despertar Ou seja Você se alinhar Com quem você realmente é Não com o que o mundo Disse que você precisa ser É confortável Não Mas quanto mais A gente avança Né Melhor Fica a vida Né Mais feliz Porque é uma felicidade Que por exemplo Se antes É Uma coisa que eu percebi muito Enquanto eu estava em Rishikesh Que eu estou algumas semanas Aqui numa outra cidade Na Índia E eu vou voltar Para Rishikesh Depois Eu moraria facilmente Em Rishikesh A cidade tem meu Tem meu coração inteiro É A felicidade Que eu sentia De tomar um chai Que custa Três reais Sentada À tarde Vendo o pôr do sol No Ganges Cercada De gente Pobre De marredeci Nada Assim Sentada Numa pedra Com a roupa Mais simples Que existe Cercada Das pessoas Mais simples Que existem Comendo as coisas Mais simples Que existem Tomando banho De balde Porque o chuveiro Não funcionava O tamanho Da felicidade Do preenchimento Que aquilo causa Em mim Que nunca Uma roupa cara Nunca Uma Um almoço Num restaurante Caro em Paris Causava em mim É a sensação De estar No lugar Certo Na hora Certa Cercada Das pessoas Certas Passando Pela experiência Inclusive Eu tomar banho De balde Que eu gostei Pra caramba Agora Quero só Ver eu voltar No Brasil Querendo tomar Banho De balde Porque Era Sabe Aquela Assim Exatamente Aqui Que eu tinha Que estar Não tem Outro lugar No mundo Que eu poderia Estar Nesse momento É isso É aprender A ouvir O O silêncio Daquele pôr Do sol É o Sabe É o Sentir Ali Aquela Né Com o pezinho Na água Sabe Daquele rio sagrado Maravilhoso É isso É parar Pra conversar Cinco minutos Com uma criança Que veio vender Uma florzinha Ouvir a história Dela E ter vergonha De reclamar Da minha vida Porque aquela criança Tem seis, sete anos Tá trabalhando Pra ajudar em casa Né Então assim É aqui Que eu tinha que estar É aqui Que eu tinha que estar Né Então assim Tive muitas Ainda tenho Várias dores De barriga Por causa da comida Por causa do clima Por causa de muita coisa Assim Os desconfortos Que é tudo Fora da nossa Zona de conforto Como eu falei Banho de balde Muita gente Se precisasse tomar Voltava pro Brasil Né Assim No início Parece um Meu Deus do céu Onde que eu fui Amarrar meu burro Até que você Chega Nas Pequenas coisas Né Na Na simplicidade Das coisas E de aprender A viver Aquele momento Presente Né Assim Ainda bem Que eu vim Ainda bem Que eu não Procrastinei Ainda bem Que eu não Empurrei com a barriga Ainda bem Que eu ouvi Ainda bem Que eu não tive Um chilique Quando Né Assim Porque não é Tão confortável Quanto as instalações Que nós estamos Acostumados No ocidente Ainda bem Mas é aquela coisa Eu podia ter falado Muitos Nãos Muitos Nãos Né E Aquele vazio Iria continuar Dentro de mim Entende Então assim Só depende De mim Né Só depende De me Colocar A disposição Do meu Eu superior Só depende De mim Me ouvir Ninguém Vai Ninguém Ia me carregar E trazer Aqui a Márcia De 10 anos Atrás Não viria Para a Índia De jeito Nenhum Né Não iria Para a Índia Não iria Para lugar Nenhum Não moraria Sozinha Na França Não moraria Nada A Márcia De 10 anos Atrás Não teria Pedido Demissão De jeito Nenhum Dois Anos Depois Tudo mudou Né Então assim Entende Não existe Uma outra Forma De a gente Passar Por isso E de se curar De se encontrar Do que se voltando Para nós mesmos Né E entendendo Que é um processo Só nosso Não adianta Você pode Querer conversar Falar sobre isso Ter um grupo De apoio Enfim Mas não Espere Que as pessoas Em volta De você Vão entender O seu processo Não espere Compreensão Das outras Pessoas E muito Menos Espere Que as outras Pessoas Venham mudar Junto com você Ah Marcia Mas a minha família Sou só eu Que estou passando Por isso E provavelmente Vai ser só você Por um bom tempo E mesmo que Depois que você Já esteja nessa Alguém de repente Começa a frequentar Alguma coisa com você E também entre Numa noite escura Vocês vão estar Em fases diferentes Em processos diferentes Então assim Ninguém Entra ali Na noite escura Juntinho Vamos nós dois Aqui sofrer juntinho Eu sei tudo Que você está passando E você sabe Tudo que eu estou passando Não E é preciso Esses momentos São preciosos E necessários De silêncio De aprender A ouvir Aqui dentro E de calar O mental Sem isso Não existe Assim Uma solução Instantânea Para a noite escura Da alma Não existe Ou do ego E a quinta Que é justamente Dando esse Não existe solução Instantânea Quinto ponto Cuidado Neste Infelizmente Hoje em dia No mundo inteiro Inclusive aqui na Índia Com a questão dos gurus E tudo Até eles falam Aqui os professores Estavam falando Que antigamente Guru Era uma pessoa Que te ajudava A trilhar O seu caminho De iluminação Hoje em dia É uma pessoa Que coleta dinheiro Aqui na Índia Também E no ocidente Então a gente Não precisa nem falar A quantidade de cursos De coisas Que prometem Soluções instantâneas Isso não existe Nem com a ajuda De outras pessoas E nem com a gente Mesma Eu O ano passado Tive um O que eu considero Uma noite escura Do ego Assim A mais violenta Que eu já tive No segundo semestre Do ano passado Ou seja Bem pouco tempo Onde eu quis Tirar minha vida Inclusive E foi um processo Que eu passei Sozinha Tinham Dois ou três amigos Que estavam Conversando comigo Por whatsapp Naquele momento Porque eu estava Sozinha na França E quando eu percebi Que eu estava Muito descompensada Emocionalmente Eu pedi ajuda De uma terapeuta Para fazer uma limpeza Energética Porque eu comecei A perceber Que eu No meu processo Eu dei espaço Para os coleguinhas Obsessores E aí eu começo A ouvir muita coisa Pensamentos repetitivos Assim E até aquela coisa Do pensamento Do suicida Porque muitos Irmãozinhos Sofredores São suicidas E eles ficam Falando coisas Na nossa cabeça Muitas pessoas Se suicidam Por conta disso Por conta de obsessão E aí eu pedi ajuda Para fazer uma limpeza Energética Para eu conseguir Voltar mais rápido A minha energia Para não me abrir Ainda mais Porque eles começam A sugar a gente Energeticamente Então É um processo Que pode ser perigoso Principalmente Para quem tem Uma mediunidade Mais ostensiva Cada um aqui Que está tentando Trabalhar um pouquinho Para ajudar o outro O lado sombra Tem um interesse Muito grande Que a gente pare Com o nosso trabalho Então Eu pedi ajuda E foi maravilhoso Assim Eu consegui Sair Daquele processo Mas por quê? Porque Eu ativei Uma ferida emocional Muito dolorosa A rejeição Por conta De algo Que eu passei Com o meu gêmeo No meu aniversário E foi assim Uma dor Extremamente profunda Que eu Não entrei Num processo De raiva dele Nem nada disso No início foi Mas rapidamente Se voltou Como sempre Para mim mesmo Ou seja A auto-rejeição Do eu achar Que estou fazendo Tudo errado Então assim Percebam que São anos E anos E anos E não importa Que eu trabalhe Com isso Não importa Que eu escute Os guias Não importa Que eu tenha Esse canal Um pouquinho mais aberto Com o plano espiritual Não para Para o meu benefício Mas para a minha Missão de vida Para o meu trabalho Para ser essa ferramenta Então ou seja Não é uma coisa Que eu telefone Um hotline Que eu ligo lá E olha Estou precisando De ajuda Aqui Eles dizem Não Os meus processos Pessoais Eles ajudam À medida Que o meu Livre-arbítrio Que o meu Mental permite Então é completamente Diferente A minha mediunidade Ostensiva Não é para mim É para ser Canal Para ser ferramenta Então São anos E não existe Uma fórmula Como eu falei Foi a mais violenta Até agora Eu não sei Se eu vou ter outras Noites escuras Então assim Não acredite nunca Alguém chegar para você E falar assim Olha Vem aqui consagrar Ayahuasca Vem fazer um Eu faço um trabalho Energético Que assim Você compra um pacote De dez sessões Na última sessão Você não está mais Na noite escura Acabou Você nunca mais Vai ter isso Não acreditem Nesse tipo de promessa O nosso processo De despertar Se eu quisesse fazer um curso Um programa Dez passos Para Né Para o dia claro Da alma Eu ficaria rica Um monte de gente Ia comprar Né Por quê? Porque Nossa Não A Márcia Eu vejo que ela está bem Ela está viajando Ela está isso Ela está aquilo Ela deve ter saído dessa Também quero O marketing funciona assim Né Aqui Da 3D O despertar O processo de despertar De expansão De consciência Ele é Para a vida toda Ele é contínuo O que não quer dizer Que a gente vai ter Sintomas de noite escura A vida toda Né Então assim Isso não existe E Se você está nessa Há um bom tempo E está entrando Nesse estado De desespero Até de querer sair disso E de repente Começar a acreditar Nesse tipo de promessas É importante sim Que você busque Um profissional Da saúde Né De preferência Um psicólogo Tem vários Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Alguns contatos De psicólogos Que trabalham De forma Que são terapeutas Mais integrativos Né Então ou seja Eles também consideram Toda a questão espiritual Que infelizmente Ainda muitos profissionais Da saúde Não consideram Né Então psicólogos Que podem inclusive Te encaminhar Para psiquiatras Que consideram Toda essa questão Né Que vão respeitar O seu processo E entender Que tem coisas Que fazem parte ali Da sua expansão De consciência Do seu processo E que não pode acelerar E muito menos Te dar remédio Né Para deixar você Uma das coisas Que mais atrapalham O processo de expansão De consciência São os antidepressivos Né Por quê? Você vai num médico Que não tem Que não considera Né Toda essa Que não te olha De uma forma mais holística Vai só pela ciência Ou seja Ele vai desconsiderar Lembra dos quatro corpos? Ele vai desconsiderar Completamente O seu corpo Mais sutil E ele vai tratar Do físico Do mental E do emocional Sendo que A noite escura É o quê? É esse sutil Falando mais alto Ou seja Ele vai Te dar Antidepressivos Vai te dar remédios Que vai fazer Com que Você fique Mais dopado E que você Se desconecte Completamente Dessa comunicação Com o seu eu superior Quer dizer Que não pode Nunca tomar Antidepressivo Tem casos Que precisa Uma questão química Aí não é Noite escura Entende? Não é Né Então assim Depressão Clínica Né Casos De por exemplo Alteração química Do cérebro Não é Noite escura Né Então assim Isso é bem importante Ah Marcio Como é que eu sei? Autoconhecimento Não Mais uma vez Não tem Atalho Né Então assim Você em primeiro lugar Busque Se voltar pra dentro Se conhecer Leia Né Assim Livros Se informe Entenda Se é um chamado Realmente Ou se de repente Assim Não eu tô feliz Com as outras coisas Mas eu não tenho Energia pra nada Né Eu gosto Do meu emprego Eu gosto disso Eu gosto daquilo Mas eu não tenho Energia Eu Eu tô com Fobia social Né Assim Mas eu Eu não tô triste Eu simplesmente Não quero estar Com outras pessoas Né Então isso pode ser Quadros clínicos Depressivos Ou A personalidade Né Muitas vezes A questão da solitude Que é diferente De uma noite escura Né E também assim Uma noite escura Em que você tá Há anos Por exemplo Né Muitas noites escuras Começam com términos De relacionamento Você tá há anos Obcecado Por uma pessoa Aí ainda Pra ajudar Agora com a questão Da chama gêmeas Tem gente Que daí já Não Mas é assim mesmo O processo É pra eu tá Há anos Esperando uma pessoa Porque é a minha chama gêmea Isso não é chama gêmea O processo Que você fica Há anos esperando Uma pessoa voltar Não é Chama gêmea Né Não é chama gêmea De jeito nenhum Não existe Esse período De anos De espera Num processo De chama gêmeas Né Os percursos Longos Eles são O divino Feminino Vive a vida Dele E toca a vida Dele Sem esperar Ninguém Né Então assim Não Então se você Tá dessa forma Isso não é Uma noite escura Da alma Mais Isso é um Quadro Depressivo Que precisa De ajuda clínica Né Então assim Eu vou deixar Alguns contatos Como eu disse Aqui na descrição Né Da Natália Da Carol E aí vocês Entrem em contato Caso você esteja Na dúvida Se realmente Se trata De uma noite escura Ou Se já vem Durando tempo Demais E pode Inclusive Afetar A sua saúde física Porque todos Os corpos Estão conectados Né Então assim Se eu começo Ir completamente Contra Aquilo que a minha Alma Veio pra fazer Eu começo A gerar Um desequilíbrio No meu chakra Tão grande Que eu vou Começar A cristalizar Materializar Essa energia Negativa Nos órgãos Que fazem Aí parte Desse complexo Tem uma Playlist inteira Que eu fiz Sobre os chakras Eu vou deixar Aqui pra vocês Nos quadradinhos sinais Eu vou começar A prejudicar Esses órgãos Por conta Do desequilíbrio Energético Então isso vai Reverberar no físico Né Porque Já passou Pelo mental Ou seja Eu estou brigando Mentalmente No emocional Eu estou infeliz A última camada É o corpo físico Então se você Está brigando Procrastinando Contra essa noite escura Há muito tempo Isso pode gerar Inclusive Problemas de saúde Física Tá Então assim Não existe Atalho É um processo Que pra gente Aqui se durar 20, 30 anos Tu fala Na noite escura Não dura tudo isso Ela é uma fase A gente Passa por um Próximo nível De expansão Fica um tempo Ali naquilo Quando vem Uma nova limpeza Uma nova camada Um novo nível De expansão A gente costuma Ter um Ali de novo Dá um mergulhinho Na noite escura E sai Né Por exemplo Essa que eu falei Pra vocês Do ano passado Que foi violenta Foram dias Né E aí eu já E cada Vez Que nós Passamos Elas vão Ficando Cada vez Mais curtas Então a primeira Dura mais tempo A gente demora Muito tempo Pra entender Até o que Tá acontecendo Depois Que a gente Já tá Nessa caminhada Espiritual Nessa busca Elas começam A se tornar Mais espaçadas E mais curtas Porque quanto mais Equilíbrio a gente Tem entre o espiritual E o material Menores são As oscilações Né Porque a gente Vai aprendendo A equilibrar A matéria E o espírito Tá joia? Queria que ficasse curto Mas não foi possível Mas eu espero Que tenha ajudado De alguma forma Esse vídeo Se você gostou Deixa seu likezinho Comenta Compartilha E eu vejo você No próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau